O projeto foi apresentado na Espolondrina. As novas tecnologias e novos hábitos alimentares trazem mais possibilidade de se ter produtos mais saudáveis e sustentáveis. O mundo inteiro, na verdade, está debruçando para produzir alimentos diferentes, inclusive proteína animal a partir de vegetais, o equivalente. As grandes empresas mundiais, os grandes jogadores do alimento do Brasil também debruçam parte do seu esforço de pesquisa a fazer isso. E aqui Londrina lançou aqui um ecossistema, faz sete anos já que trabalha essa ideia de trazer startups, fazer hackathons, preparar o povo, acelerar pequenas empresas, etc. E o desafio agora, a guinada desse ano, é exatamente assim na direção de instigar, provocar aí essas pequenas empresas ou jovens, estudantes, profissionais a se dedicarem a também, quem sabe, se encaixar nesse filão aí, ter bons resultados. Com base em 60 ações, o objetivo do projeto é apoiar e estimular pesquisas e negócios que aproveitem a tecnologia para a produção de alimentos, transformando o Paraná em referência internacional. A iniciativa está amparada no estímulo à industrialização de alimentos, que é orientada pelo Estado há alguns anos como forma de agregar valor aos produtos locais. O consumo de alimentos, ele passa por uma série de transformações. Tanto por parte do consumidor, essa mudança do hábito de consumo, existe que as empresas pensem formas diferentes de produzir esses alimentos. E aí as pesquisas acontecem na universidade, acontecem nos centros de pesquisa, mas precisa que essa tecnologia chegue até a mesa do consumidor. Para isso, existe um movimento e um projeto para fazer com que as empresas possam produzir alimentos mais saudáveis, alimentos com uma rastreadibilidade, para que o consumidor possa saber que ele continua consumindo um alimento de qualidade, mas que ele pode ter um impacto ambiental reduzido, que ele pode ter uma conservação do ambiente onde ele é produzido. Lucas também falou sobre os novos hábitos de consumo. Os produtos que antes eram produzidos com uma fonte, agora podem ser produzidos de outra forma. Biotecnologia e nanotecnologia que são embarcados no processo de produção de alimentos. E a partir daí a produção ganha qualidade. Então a parte de Foodtech são empresas de base tecnológica que trabalham para mudar a forma como os alimentos são produzidos.